Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco e mais esse programa, mais essa conversa. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia e com a sua audiência aqui na Rede Boas Novas de televisão e também na Rádio Boas Novas, que embora fique ali em Cabo Frio, na região dos lagos, ela pode estar aí pertinho de você porque tem presença nos melhores aplicativos de rádio. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Mais um tema superinteressante hoje. Via de regra a gente fala que o brasileiro é muito criativo, não é mesmo? Hoje, quando a gente começa a ver a capacidade de fazer, de criatividade, de inovação do brasileiro, isso nos chama a atenção. Mas vejam só, de acordo com a OCDE, mais da metade dos estudantes brasileiros de 15 anos tem um nível baixo de criatividade. O Brasil ficou em 44º lugar entre 56 países avaliados, atrás de países como Uruguai, Colômbia e Peru. A avaliação do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que foi o primeiro a incluir questões para medir a criatividade dos alunos aqui no Brasil, apontou que a maioria dos estudantes brasileiros apresenta ideias óbvias e tem dificuldade de propor mais de uma solução para um mesmo problema. Rui, não é? Uma avaliação que merece a nossa atenção. Por isso, que grandes marcas se reúnem para discutir os segredos dos que pensam fora da caixa, num evento denominado Liberdade Criativa. No Conversa Pública de hoje, eu tenho a honra de receber, inicialmente, a Ana Carolina, ela que é a coordenadora geral desse evento, e ela é também da FECAP, coordenadora da FECAP Cases, que é uma instituição que está voltada para essa questão da criatividade. FECAP Cases Criar Solto é a instituição ou o evento que a Ana Carolina coordena. Ana, muitíssimo obrigada pela sua presença, participação conosco hoje aqui no Conversa Pública. Muito obrigada, sim, eu sou a coordenadora geral do FECAP Cases, juntamente com a Erika Cardoso. E tudo que você falou foi muito, muito legal, muito interessante a gente trazer essa questão da criatividade também para um evento estudantil, porque muitas vezes a gente pensa muito em mercado, a gente pensa muito em outras questões um pouco mais numéricas e acaba perdendo esse processo criativo que é tão necessário, ainda mais no ambiente estudantil. Verdade, não é? E, na verdade, o mercado acaba sendo uma decorrência da escola, do ambiente estudantil. Quanto mais nessa fase a gente tenha jovens criativos, certamente que o mercado lucrará ou se beneficiará dessa criatividade. Isso é muito importante mesmo. O que é o evento? Primeiro, fala para a gente o que é o FECAP Cases. Crie e solto. Eu adorei esse negócio de pensar fora da caixinha. O FECAP Cases é um evento estudantil feito pelos próprios alunos dentro da faculdade FECAP, Fundação Álvares Penteado. Todo ano, os estudantes de relações públicas e publicidade, eles fazem um grande evento lá pelo fim do ano para realmente trazer algum tema relacionado ao mercado, relacionado à área de relações públicas, à área de publicidade, à área de comunicação. Então, já tivemos vários temas, tanto o Conecte-se ou Brasilidades. E, desse ano, foi o Crie e Solto. Realmente, essa questão de trazer ideias fora da caixa. Porque, na 13ª edição, a gente percebeu que era muito difícil a gente inovar. A gente queria sair daquela, realmente, a obviedade. Então, dentro desse processo criativo, nessa procura por um novo tema, um novo evento, a gente chegou mesmo nesse Crie e Solto. E é esse um pouquinho do que é o FECAP Cases. A gente já tem, temos, nesse ano, foram 114 pessoas colaborando. Maravilha, maravilha. Quer dizer, uma das perguntas que eu tinha para você, tenho para você mesmo ainda, é assim, o que foi o provocador? O que empurrou vocês para poder pensar? E dizer, gente, vamos pensar fora da caixinha, está todo mundo muito quadrado. Quando a gente vê esses dados, tanto da OCDE quanto do PITSA, isso preocupa, realmente preocupa, né? Uma das formas que eu acho que funcionou muito, a gente fez várias reuniões de briefing geral, pensando mesmo qual seria o tema. Então, dentro dessas 114 alunos, trouxeram ideias muito incríveis, como tribos, trouxeram a questão do Conex, trouxeram a questão da comunicação pós-pandemia. A gente teve vários temas, tivemos uma reunião geral, fizemos alguns briefings disso. A gente chegou, no final, o tema Desencaixe, que é realmente essa questão fora da caixa, e o tema Criar e Solto. O tema Criar e Solto, ele foi escolhido realmente por conta do próprio ato de criar, já é algo fora da caixa, já é algo diferente. Então, depois a gente fez toda essa absorção de temas, com 114 pessoas, botando a mão na massa, pensando junto, esse que foi o processo criativo. Então, ele partiu desde o comecinho até o nosso tema final, que foi o Criar e Solto. Quem pode participar? Todos os alunos do Relações Publicitárias, Relações Públicas, da FECAP, do sexto semestre. Então, é algo exclusivo para os alunos da FECAP, do sexto semestre, porém, a gente tem diversos apoiadores, foram mais de, somando todos os apoiadores de postagens, foram mais de 100, então, que reuniram camisetas, tudo mais. Então, assim, aos colaboradores, são os alunos do sexto semestre, mas qualquer um pode colaborar, pode apoiar de alguma forma. Tivemos grandes, pequenos negócios apoiando também. Então, é algo bem democrático, algo bem aberto para a comunidade mesmo. E a FECAP, ele está localizado onde é só? É no Rio de Janeiro? Em que estados do Brasil? Qual a abrangência de distribuição? A FECAP Liberdade, ela é em São Paulo, ela é bem pertinho da Estação Liberdade, ela é pelo centro de São Paulo, e ela é uma fundação muito antiga da comunidade, ela tem uma tradição gigante, então, ela é realmente um marco ali, no centro de São Paulo. Eu estou conversando com a Ana Carolina, Ana Carolina, e agora também se integra a nossa conversa, a Érica Cardoso, elas são coordenadoras gerais desse evento do CRI Souto, que é patrocinado pela FECAP, FECAP Cases, e, como a gente está vendo aí, com o objetivo de provocar criatividade, estimular os estudantes a pensarem de uma maneira mais abrangente e mais criativa. Queridas, quais foram os resultados que vocês já obtiveram com esse tipo de trabalho? Bom, todos os dias, acho que o principal é a gente ter o teatro cheio todos os dias, né? A gente ter vários alunos de vários cursos, mas principalmente comunicação, visitantes, que lotaram o nosso teatro, que a cada bloco suporta 420 pessoas, e todos os horários tivemos todo mundo assistindo, mas a transmissão na Arena FECAP, que é um outro espaço que foi reservado para transmitir para aquelas pessoas que não conseguiram o ingresso para o teatro. Então, a gente teve diversos palestrantes de marcas grandes e que saíram muito felizes com o acolhimento, de poder levar esse conhecimento para os alunos. Tivemos os apoiadores, como a Ana mencionou anteriormente, que também saíram muito satisfeitos por fazer parte de um projeto tão grande e que colabora tanto para o desenvolvimento da comunicação dos alunos. Vocês envolvem os alunos e a Ana tinha mencionado também a comunidade, né? Como é que esse trabalho se desenvolve? Como é que acontece? Qual a provocação que vocês fazem para levar esses jovens a pensarem de forma criativa? Então, a principal forma que a gente levou foram os cases de sucesso de várias empresas. E, ao longo de toda a comunicação que nós fizemos para o evento, seja pré ou transevento, a gente trouxe muito a como pensar fora da caixa, pensar de forma diferente, romper os padrões. Então, quando a gente trouxe para o palco marcas renomadas que mostraram como elas fizeram isso na prática, a gente consegue muito mais tocar e trazer isso para a realidade dos alunos para que eles possam aplicar na vida profissional deles, acadêmica. Então, vocês trabalham com cases reais de empresas, de casos reais que são trazidos para que os alunos possam analisar, possam avaliar e depois replicar essa questão, é isso? Sim, isso mesmo, e quem traz esses cases são os próprios executores, que são pessoas dos setores de comunicação, marketing, relações públicas, publicidade, das empresas que a gente chamou. bacana, bacana. Como é que isso reverbera, por exemplo, depois, a avaliação de vocês, como é que isso reverbera para o dia a dia da escola, da própria FECAP, como é que isso reverbera para a comunidade, vocês têm uma medida disso? Então, a princípio, para a faculdade, ele é um evento identitário da FECAP, e ele marca muito, tanto que após o evento, a gente ainda está recebendo vários feedbacks dos alunos, dos palestrantes, então, é algo que realmente movimenta e gera uma discussão muito importante dentro da faculdade e para as pessoas de fora também, além de trazer uma visibilidade muito grande para a FECAP e um peso para o currículo dos alunos que fazem parte dos cursos de comunicação da FECAP. Uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês antes de a gente continuar falando sobre o programa Propriamente Dito. No estudo da OCDE, eles dizem que identificaram diferenças de desempenho nessa questão de criatividade, eles identificaram diferenças de desempenho por gênero e eles dizem que as meninas são mais fortes em termos de pensamento criativo do que os meninos. Vocês observam isso? É um fator que pode ser observado no dia a dia, nos trabalhos que vocês fazem? Ou só está na pesquisa da OCDE? Acho que é uma questão um pouco... Aquela questão do depende. Acredito que seguindo o processo criativo, o nosso próprio líder de identidade visual, ele era um aluno, ele fez um trabalho muito incrível, trazendo a sua própria identidade. Então, realmente, acho que é muito mais sobre se apegar ao processo, se apegar ao processo criativo. O estudo mesmo, a criatividade, ela também precisa de um estudo, ela também precisa entender onde você está pegando suas referências. Então, acredito que seja muito mais algo externo, que todos têm a capacidade e talvez fica um pouco no depende. Vamos definir criatividade? Porque, às vezes, a gente está falando aqui de ser criativo, de pensar só dentro ou fora da caixinha. O que, na opinião de vocês, caracteriza quando vocês dizem que essa foi uma ideia bacana, essa foi fora da caixinha, essa foi uma ideia efetivamente de uma criação solta, fugir do padrão. Acho que uma coisa que a Erika falou foi realmente essa questão de romper o padrão, romper o esperado. Então, a gente vê muitas coisas que se repetem dentro do mercado. Então, essa questão da criatividade, ela mesmo olhar não só onde ninguém olhou, mas também produzir algo que ninguém tenha produzido, pensar de uma forma um pouco diferente, pensar com, olhando todos, olhando o geral então, a questão da criatividade, ela é realmente romper o esperado. Então, para mim, é isso. Espero que quiser complementar também. Sim, e a gente vê também como essas campanhas, por exemplo, comunicações mais criativas, elas conseguem alcançar mais pessoas e gerar um impacto maior, porque a gente está em constante busca por novidade. E aí, no meio em que a gente é impactado o tempo inteiro por campanhas, por comunicações de diversas empresas, quando alguém consegue fazer algo diferente, se destaca muito. Eu estou conversando aqui com a Ana Carolina e com a Érica Cardoso, elas são coordenadoras gerais da FECAP Cases, dentro de um evento chamado Crie Solto, que já é uma, eu posso chamar quase que uma tradição de provocação da FECAP, de buscar fazer com que os seus alunos pensem solto, criem, pensem de forma criativa e busquem romper os padrões mais estabelecidos de mercado. Um tempo em que a gente se depara com pesquisas que colocam os nossos estudantes num patamar de pouca criatividade. Queridas, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Hoje a gente tem as redes sociais, tem aí trabalhos que aparecem o tempo todo, videozinhos curtos que são feitos para chamar a atenção. Às vezes, na minha opinião, até distorcem aquilo que a gente pode chamar de uma boa publicidade. Como é que vocês olham, qual é o olhar de vocês para esse conjunto? Redes sociais, uma publicidade mais consistente, com mais profundidade. será que a rede social está limitando a criatividade? É inclusive interessante abordar esse tema porque um dos dias do nosso evento trouxe como pauta redes sociais e influenciadores. Então, a gente teve palestras muito interessantes que abordaram essa questão. Então, a gente percebe que, por exemplo, no mundo dos influenciadores tem muito do mesmo, mas algumas pessoas se destacam muito mais por fazer diferente. Então, cada vez mais os algoritmos das redes sociais têm levantado pessoas que acabam furando a bolha, saindo do esperado. Então, é muito interessante e é um incentivo para as pessoas pensarem diferente e criarem seu próprio conteúdo de forma autêntica, original e com mais criatividade. Sim, com certeza. E ainda assim, é um desafio a gente apresentar uma palestra nesse mundo tão rápido do TikTok que você passa segundos. Nossa palestra que durava uma hora lá e encher esse teatro já é um desafio. Então, algo que a gente prezou muito era mesmo essa autenticidade, essa preocupação com o formato. Por exemplo, a gente sempre tentava mudar um pouco o formato, adicionar algum dinamismo dentro da palestra. Então, essa própria atenção, ela reverbera muito no que a gente está falando também, que é essa autenticidade, essa pensar no formato, pensar como a originalidade, ela chama mais atenção do que fazer a mesma coisa, sabe? Então, esse próprio desafio foi o que a gente também trouxe para as palestras, para o conteúdo e para os alunos. E hoje eu estava vendo uma notícia de que nas próprias redes sociais, essa questão do algoritmo, ele vai impulsionar cada vez mais e dar melhor qualidade até de vídeo para aquelas pessoas que conseguirem mais likes, né? Quem não conseguir tantos likes, o vídeo vai perder qualidade porque isso custa caro e tal, então, é uma forma das redes sociais economizarem. Então, fiquei pensando e até pensando na nossa conversa de hoje, que é mais uma forma de provocar essa originalidade, porque para você conseguir os likes, talvez você tenha que ter muito mais originalidade e em tempo curto. Que destaques vocês querem colocar para a gente do trabalho que vocês vêm realizando? Então, acho que o ponto de maior satisfação para a gente foi ver que mesmo dias após o encerramento do evento, a gente ainda tem muitos comentários sobre isso e principalmente dos palestrantes, o quanto eles se sentiram acolhidos e o quanto eles se sentiram realmente que tinha uma batalha interessada em ouvi-los. Tinha uma equipe ali por trás cuidando, dando atenção para eles desde o momento que eles chegavam até a hora que eles iam embora e eles realmente se sentiram muito acolhidos ao longo de todo o evento e ainda seguem postando sobre o evento, agradecendo pela oportunidade. Isso traz uma visibilidade e uma comunicação orgânica para a FECAP é muito importante. Dentro da FECAP, sendo uma instituição de ensino, de marketing, de comunicação, pode até parecer óbvio essa provocação porque é uma necessidade do próprio mercado e que os alunos possam trabalhar e ter consciência da necessidade de serem inovadores e furarem a bolha da mesmice e trazerem novidades para se destacarem naquilo que eles vão fazer no mercado de trabalho. O que vocês deixam de recado, por exemplo, para as escolas que não sejam mesmo escolas de comunicação, que possam... O que poderia mudar o rumo dessa prosa, dessa avaliação que a gente está tendo sobre os estudantes brasileiros, os nossos jovens de 15 anos que estão com o pensamento mais limitado? Eu acredito que muitas das professoras, muitos professores já têm muito disso em mente. Minha mãe é professora, então eu vi de perto como ela sempre tentava inovar, como ela sempre tentava trazer algo diferente para os alunos e ela sempre falava que essas brincadeiras, o lúdico sempre mudava muito o coração deles e acredito que muitos professores, muitos educadores têm essa vontade, mas muitas vezes o investimento nunca é o necessário. é difícil você brigar com tentar trazer o lúdico, mas infelizmente alguns alunos não podem ir para a aula porque estão trabalhando, enfim. Algumas questões elas são muito... Os educadores eles querem muito trazer essa inovação, mas às vezes a falta de investimentos de algumas educações, de algumas escolas, ela pesa um pouquinho também. Percebo que, por exemplo, no caso da FICAP, desse evento, é uma liberdade muito grande que a instituição concedeu aos alunos para poderem explorar, colocar os conhecimentos em prática e realmente poder criar como achassem melhor e organizar o evento. E isso gera uma responsabilidade muito grande nos alunos e entender que aquilo é nosso. Então, nos permite ser mais autênticos na hora de desenvolver e ser mais responsáveis com cada detalhe do evento. Perfeito. Eu quero registrar aqui também que, assim, eu fico muito feliz de conversar com vocês, de ouvir sobre o trabalho e o resultado que vocês estão trazendo dessa provocação de criatividade para os nossos jovens, porque eu tive a oportunidade também de conversar recentemente com duas escolas, uma escola pública, a outra agora eu não me lembro muito bem em ser a escola pública, mas também um trabalho onde tira o aluno meramente da sala de aula, daquele papel só de ouvir o que está sendo colocado dentro de um conjunto de matérias de ensino, mas trazendo para a realidade, podendo aplicar aquilo que é usado na escola para uma realidade, quer seja de trabalho, quer seja da comunidade. Eu acho que isso realmente representa a verdadeira educação, porque traz uma outra responsabilidade, um outro olhar e um outro desenvolvimento para o aluno. A gente já está chegando no final da nossa conversa, aqui o nosso tempo acabou, eu queria deixar esse tempinho para a mensagem de vocês, cada uma de vocês, para o nosso telespectador. Eu entendo que para as instituições às vezes pode ser muito difícil deixar algo tão grande que leva o nome da instituição na mão dos alunos, mas no final a gente vê que vale a pena. O FECAP Case está aí na sua décima terceira edição e não vai parar por aí, está cada vez maior, mais reconhecido, então é pedir para que as instituições confiem nos alunos que elas estão formando. Antes, sem querer cortar a Ana, mas já cortando, afinal de contas é esse aluno que vai levar o nome da universidade para o mercado, que vai fazer acontecer fora das paredes da universidade, então tem que fazer isso mesmo, tem que confiar. Ana fala. Não, mas é exatamente isso, a criatividade ou a liberdade de criar, ela não está alheia ao mercado, ela não está alheia à escola, à faculdade, então o próprio ato de a gente pensar fora da caixa também é algo que é necessário para o aprendizado do profissional, então realmente confio nos alunos que vocês estão formando, dê essa liberdade, porque quando a gente sente essa liberdade de criar, acho que a gente tem uma gama muito maior para poder fazer coisas incríveis como foi esse ano e outros anos do FECAP Cases. Maravilha, muitíssimo obrigada pelo tempo, e pela participação de vocês aqui no Conversa Pública de hoje, tá bom? Obrigadíssima. Obrigada. Muito obrigada. Queridos, conversei aqui com a Ana Carolina e a Erika Cardoso, elas são coordenadoras do evento FECAP Cases 2024, CRI e Solto, e que estão aí estimulando os nossos alunos, no caso delas de comunicação, a pensarem fora da caixa e de forma criativa. Obrigada a elas e obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima. Até a próxima.